Outra gente, o que é que eu falo, meu Deus do céu, nesse dia feliz, né? Aí eu queria pregar uma mensagem assim, cheia de bolinha, cheia de coisa feliz Mas aí o único texto que me veio à mente, da mente não saiu, foi Segundo Reis Capítulo 2 Ele não é um texto muito feliz, mas ele é um texto que traz algumas verdades pra gente E eu queria pensar com os irmãos, no tempo que nós temos Com base nesse texto, de Segundo Reis, capítulo 2, versículo 23 até o 25 Nós vamos falar sobre adolescentes, sobre pais, né? É um ministério de adolescentes e casais que estão juntos aí Então eu queria meditar nesse texto com os irmãos Que é um texto que traz pra gente alguns valores, alguns princípios A priori é um texto triste, mas quando a gente dá uma analisada nele, a gente percebe algumas coisas Então vamos fazer o seguinte, agora é um culto, amém? Então vamos portar como culto Daqui a pouco a gente vai comer, mas agora é culto, né? Então vamos comportar como culto, segura aí, olha, pensa Então, Segundo Livro dos Reis, capítulo 2, versículo 23, diz assim, ó Então subiu dali a Betel E indo ele pelo caminho, uns rapazinhos, uns adolescentes, uns jovens Saíram da cidade e zombavam dele E dizia-lhe, sobe calvo, sobe calvo Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria Como eu disse, é um texto que conta uma história muito triste Mas que como hoje nós estamos aqui numa reunião de pais, de adolescentes Está sendo transmitido, né? Online E aí alguns pais que não vieram Algumas pessoas que não estão aqui, nem daqui de Lagoa são Vão poder escutar essa mensagem E talvez uma mensagem que venha trazer uma direção para a gente Trazer uma noção, trazer um entendimento para a gente Esse texto que nós acabamos de ler Se você ler esse texto assim, ó Os três versículos isolados do contexto Você fica assim, mas por que isso, né? O que aconteceu aí? Que coisa é essa? Que coisa triste é essa? Mas quando a gente começa a esmiuçar o texto Nós vamos tendo algumas informações que são importantes Então o que eu queria falar hoje? Eu queria falar sobre adolescentes, jovens Que poderiam estar fazendo tanta coisa bacana com a vida E no final da história eles se envolveram numa atividade de morte Diga comigo assim Meus filhos não são para se envolver em atividades de morte Não Você não criou filho para isso, amém? Você criou filho para a bênção Você criou filho para te superar Para ser maior do que você Para alcançar coisas que você não alcançou Ter as formações que você não teve Ter um casamento melhor do que o seu Ser pai de filhos melhor do que você foi, né? Ter filhos melhor do que eles Mas não para se envolver em atividade de morte Então eu queria falar sobre adolescentes envolvidos em atividade de morte Esses rapazes aqui Antes de nós entrarmos propriamente no texto que lemos Eu queria mostrar para você o pano de fundo desse texto Bom, a primeira coisa que a gente percebe É que existe um profeta muito conhecido em Israel O nome desse profeta é Elias Elias é um profeta tão conhecido Que quando Jesus está na cruz E Jesus fala uma frase em aramaico Eli, Eli, Lamassa, Bactane As pessoas que estavam embaixo entenderam Que Jesus estava chamando Elias Tamanho era o poder do ministério desse homem Desse profeta Elias era aquele profeta Que todo Israel respeitava Ele batia de frente com Jezabel Ele confrontava Acabe Ele era um homem que fazia coisas espetaculares Elias, uma vez e outra Ele clamou ao Senhor e fogo desceu do céu E consumiu pessoas Elias sozinho desafiou toda uma nação Ele desafiou todos os profetas de Baal Ele desafiou todas as pessoas que estavam contra Deus naquele tempo Agora a Bíblia nos mostra Em 2 Reis, capítulo 2 Do versículo 9 ao versículo 14 Que Elias é arrebatado aos céus Elias dirigia uma escola de filhos de profeta em Betel E agora ele é levado aos céus no arrebatamento Há carros de fogo que separam Elias de Eliseu E um redemoinho pega Elias e leva Elias para o céu Elias é arrebatado Houve um outro ponto interessante Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16 Do 19 ao 21 Que Deus fala com o profeta Elias assim Elias, você vai a tal lugar E você vai ungir fulano rei de Damasco Você vai ungir Beltrano assim, assim E você vai ungir Eliseu como seu sucessor Deus manda Elias ungir Eliseu Sucessor de Elias Porque Deus já estava com vistas a levar Elias para o céu A arrebatar Elias Só que esse acontecimento Ele foi um acontecimento que Deus falou com Elias Quando Elias fugia de Jezabel Depois que ele mata lá os profetas de Baal E os profetas de Azerá Aí a Bíblia diz que Deus então fala isso com Elias Elias vai, unge fulano, unge Beltrano E Elias chega numa roça Onde tem um moço trabalhando Era uma lavoura muito grande Tinha 12 juntas de bois Arando aquela terra Trabalhando, carregando os grãos Carregando ali E o duodécimo Que estava carreando aquele carro de boi Era Eliseu E Elias chega e pega a capa E joga sobre Eliseu E fala, vem comigo E Eliseu entende aquele chamado de Deus A escola de profetas lá de Betel Nem sabia disso Porque Elias estava fugindo de Jezabel Ficou numa caverna Foi uma coisa que Deus colocou em Elias Deus não falou com Deus não falou com os Aprendizes de profeta De Elias Elias então Unge Eliseu E durante um pouco de tempo Durante um pouco de tempo Eliseu anda com Elias Elias vai para um canto Eliseu vai atrás Elias vai para um outro Eliseu vai atrás Elias vai ali Eliseu vai atrás Talvez o pessoal falou Quem é esse Eliseu Que está andando aí atrás Do nosso pastor Do nosso profeta Não sabemos nem quem é esse camarada Apareceu aí do nada E está andando atrás De Elias Aí No capítulo Segunda reis capítulo 2 Versículo de No versículo de 9 a 14 Elias é levado aos céus O único que estava com Elias Era Eliseu Vai entendendo o assunto O único que estava com Elias Era Eliseu De repente De repente Elias Sumiu Aí Eliseu aparece Sozinho Quem estava andando com Elias Era Eliseu Os discípulos de Elias Vêm ao encontro de Eliseu Do versículo 15 Ao versículo 18 E aí assim Eles olham e falam assim Tem um negócio Diferente em Eliseu Parece que o espírito Do senhor Está sobre O espírito de Elias Está sobre Eliseu Mas eles não acreditaram naquilo Tanto que eles falam assim Olha, deixa a gente procurar Elias por aí Deixa a gente dar uma volta E ver se a gente acha Nós temos aqui uns 50 homens valentes Deixai-nos ir Procurar o Elias Porque talvez o senhor Deus Tenha tirado ele de você aqui E levado ele para lá Na verdade eles não estavam acreditando Muito naquela história Porque você acredita Porque você está lendo aqui Mas quem está vivendo é estranho É estranho eu estar andando com o pastor De repente o pastor some E aí eu chego e falo El Shaddai Pastor Vinícius sumiu Agora eu sou o próximo pastor de vocês Não é assim tão fácil de acreditar Concorda comigo? Eles pensaram Ah, esse Eliseu A gente nem conhece esse cara Esse cara Ele era vaqueiro lá Trabalhava Era arando terra Né Ainda era a duas décimas Tinha doze juntas de boi E ele arava a terra com a última Não é um cara de primeira, né O que é esse cara? Agora tomou o lugar de Elias Quem é esse camarada? Bom Durante um bom tempo Durante um bom tempo Esses homens andaram procurando Elias Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Não acharam Elias Eliseu percebeu que havia uma rejeição No coração daquele povo Dos pais, né Em relação ao ministério dele Tanto que Eliseu Ele não vai pra Betel Ele fica em Jericó Aí ó, tá no versículo 19 ao 22 Ele transforma lá as águas ruins Em águas doces, né Ele faz ali um milagre E aí começa a surgir Sair a conversa De que o espírito de Elias O poder de Elias A unção de Elias Estava sobre Eliseu Então Eliseu Sai de Jericó E vai pra Betel Se você pegar o versículo 19 ao 22 Ele tá em Jericó Aquela cidade De Josué, né Do 23 ao 25 Ele sai de Jericó E vai pra Betel E agora Vamos nos aderir ao texto Pra você ver Alguns detalhes interessantes Diz assim, ó Então subiu dali Dali a Jericó Então subiu de Jericó A Betel E indo ele pelo caminho Quer dizer Ele tava saindo de Jericó E caminhando pra Betel Aí o que acontece Uns rapazinhos Saíram da cidade E zombavam dele Diziam-lhe Sobe calvo Sobe calvo Nós percebemos aqui Uma rejeição muito grande Por dois pontos Por dois motivos Primeiro motivo Era que Os discípulos de Elias Que agora seriam Pastoreados por Eliseu Já não estavam aceitando Porque essa história De que Elias subiu pro céu E ficou só fumaça Tá meio mal contado Segundo É que um homem Chamado Jeroboão Há um tempo atrás Logo quando Salomão Morre E o filho dele Roboão Assume o trono Jeroboão Racha Israel No meio E ele planta em Betel Um centro de adoração Ao bezerro de ouro Então além de ter Os discípulos de Elias De Betel Que não estavam muito Familiarizados com Eliseu A cidade de Betel Também estava feliz Porque esse profeta Poderoso Chamado Elias Saiu de cena Sumiu E agora a adoração Ao bezerro de ouro A adoração pagã Vai ganhar força Mas agora Tá vindo quem? Tá vindo um outro Pra substituir O homem que sumiu Tá vindo um Eliseu Então nós temos Duas frentes Que são contrárias A Eliseu De qual grupo Esses jovens Fazem parte Eu não sei Mas eu sei Que tinha duas Forças contrárias Ao exercício Ministerial De Eliseu Em Betel Agora Vamos pensar Algumas coisas Aqui dentro Desse texto Com base No que eu estou Contando pra vocês O primeiro ponto Que eu observo Aqui desses meninos Desses adolescentes É a atitude Maligna deles A atitude Malvada deles Eles não vão Zombar de Elias Dentro da cidade De Eliseu Eles não vão Fazer uma crítica De Eliseu Assim num lugar Onde tem segurança Onde tem pessoas Trafegando Tanto é Que saiu Ursa De dentro Do mato Então Onde eles foram Atacar Eliseu No meio Do mato Eles acharam Olha lá Então subiu Dali a Betel E indo ele Pelo caminho Quer dizer Ele estava No caminho Ainda Uns rapazinhos Saíram Ao encontro dele Agora imagina Você Vai subindo Aí De repente Sobem Eles não eram Outro detalhe Eles não eram Quarenta e dois Eles eram Mais Da multidão Quarenta e dois Morreu Mas tinha muito Era uma gangue Violenta Era uma Lê o texto Que você vai ver Ó Quer ver o versículo Versículo vinte e quatro Virando-se ele Para trás Vi-os E os amaldiçoou Em nome do Senhor Então duas ursas Saíram do bosque E despedaçaram Quarenta e dois Deles Não fala Despedaçou Todos os Quarenta e dois Que saíram Do grupo Que saiu Quarenta e dois Não conseguiu Fugir da ursa Ou das ursas Então tinha Mais gente Então primeira coisa Eu estou falando Sobre adolescentes Envolvidos E negócio de morte Aí você tem Um profeta subindo E você tem Uma gangue De jovens E adolescentes Possivelmente Filho De alguém Que estava tendo Prejuízo Com o ministério De Eliseu E aqui eu abro Parênteses aqui Seus filhos Compram sua dor Olha pra mim aqui Seus filhos Compram Sua dor Qual o problema De muita gente É que a gente Senta numa mesa Para conversar Adultos E a gente Começa a questionar E lamentar Os problemas Que outros adultos Estão nos causando Mas isso Nós fazemos Na frente Dos nossos Filhos E o que Que os nossos Filhos Adolescentes Que estão passando Por um processo Psicológico Emocional Biológico Está nascendo cabelo Para tudo quanto é canto Está dando peitinho Está mudando voz Está numa loucura Num frivume Meia noite Está tendo polução Noturna Está olhando para a mulher E arrepiando Todo Está todo mudado A voz dele Começa a ficar Grosso Como é que fica Fina As meninas Estão menstruando Está uma bagunça Na cabeça deles Aí eles olham Para os pais Que estão magoados Porque um tal De Eliseu Vai assumir O lugar do Elias E possivelmente Esse Eliseu Tenha matado Elias Para aqueles Que são discípulos De Elias Mas para aqueles Que são discípulos Do templo Que adoravam Bezerro de ouro Está vindo Um outro pastor Para assumir A igreja De Elias A gente pensou Que ia ter folga Porque esse Elias Sumiu Agora surge Então você está tendo Um grupo de gente Revoltado Talvez porque Os pais estão Chateados E aqui entra Esse detalhe Você com seu cunhado Com a sua sogra Você discute E leva para o campo Das ideias Depois finge Mas seus filhos Não Seus filhos Eles ouvem Eles guardam Eles querem Fazer lá Com a sabedoria Que Deus deu Na idade Que eles têm De adolescente Tomar atitudes Pensando Que estão te ajudando Quem está entendendo? Pensando Que estão te ajudando Ah, eu não aceito Fazer isso Com minha mãe Você já viu Que tem gente Que briga Porque alguém Fala assim Filho da pulga Ah, minha mãe não é pulga Não, rapaz Ninguém finga Minha mãe Eu vou lá A honra da minha mãe Antigamente Tinha umas brigas De final de escola E a gente ficava lá Assim, rudeando Não, rapaz Às vezes é o que Não sei o que E você Não é você Não sei o que Aí vinha um filho Do cão Um filho de Belial E colocava assim Aqui está sua mãe E aqui está a mãe dele Quem já viu isso aí Quem for homem Pisa na mãe do outro Aí o outro lá Vai lá e pisa no chão Não é minha mãe Ninguém pisa não Agora traz isso Para uma mesa de refeição Você tem um problema Com o seu marido Seu casamento Não deu certo Seu relacionamento Conjugal com ele Não deu certo Casou para dar certo Mas não deu certo Infelizmente Não deu certo Só que esse camarada Aqui está Tendo uma dificuldade Relacionamental com você Por culpa sua Por culpa dele Não quero saber Mas o fato é Que vocês dois Não estão entendendo mais E de forma bonita Ou de forma feia Vocês estão se separando Correto? Isso acontece Não era para acontecer Mas isso acontece Com gente boa Só que esse indivíduo Esse elemento Que pisou na bola Como homem com você Ainda continua sendo o que Desse filho seu? Quem está entendendo? É pai do seu filho E aí você começa A destruir Ah, seu pai Não está falando com o menino Está falando com a sua irmã É vagabundo mesmo É safada E aí você E o filho fazendo o que? E o filho fazendo o que? E o filho fazendo o que? Vendo Ouvindo E revoltando Dentro de si Só que o que você está fazendo Está criando uma cultura Um problema Uma atitude de morte Porque esse menino Vai acabar tendo Essa imagem Destruída E olha para mim Seu filho Não tem culpa De ter o pai que tem Não foi seu filho Que deu para o pai dele Não foi você Você é que deu para ele E emprenhou dele Ah, mas é um vagabundo Tá, mas no momento Da história Ele te iludiu Ou você gostou Enfim Se você tiver filho E não foi o Espírito Santo Que fez Então você não pode destruir O que esses caras estavam fazendo? Destruindo isso Alguém destruiu Porque os argumentos deles Não são argumentos de adolescentes São argumentos de adultos De gente religiosamente entendida Vou te mostrar aqui agora Primeiro argumento deles Então a malícia Espera um lugar erno Eles esperam um mato Eles esperam um lugar Que dá para matar Eles vão matar Elias Não se iludem, irmãos Adolescentes matam Adolescentes matam Jovens matam pessoas Não se iluda, não Não acha que não Mata sim Mata e mata E mata e mata Tanto que nós estamos aí Numa luta Querendo diminuir A idade penal Porque as atitudes De muitos jovens De 16, 15 anos Estão pior do que A dos adultos de 40 O que isso tem a ver Com o dia feliz? O dia feliz É a gente evitar isso O dia feliz É essa que é a minha ideia É te mostrar Que a gente tem que evitar Essas coisas Então olha o argumento Deles que não é Argumento de adolescentes É argumento de adultos Agora onde esses Adolescentes Esses jovens Subtraíram Sorveram Essas informações Dos pais Que não fizeram Eles ir lá Mas falaram Mas não tiveram As devidas Cuidados E passaram Essas informações Para eles Irmão Se eu começar a falar assim Ah Toninho Toninho me humilhou Ah porque Toninho Fez isso comigo Ah porque o Toninho Fez aquilo comigo Porque eu não estou Aguentando um Toninho Aí na hora que eu vou comer Eu começo a chorar O que é isso? É o Toninho Ravando vai lá Pegar ele Ravando trombeiro Na rua Quem está entendendo O que eu estou dizendo? Ah porque Porque essa igreja Aí meu filho Não quer saber de igreja Mais nunca Na vida Porque eu estou aqui Essa igreja Aí meu filho Esse negócio de igreja Não presta não Por que tem muito Filho de pastor Que não quer ser pastor? Porque vê o pastor E a mulher dele Falando Ah Deus me livre de igreja Ah igreja Ah sofrimento de igreja Aí o menino fala Eu quero ser Servente de pedreiro Eu quero ser Qualquer outra coisa Menos Pastor Porque ele vai comprar Sua dor A partir do pensamento Que ele tem A partir da cabecinha Que ele tem Que não está legal Porque está em uma fase De transformação Os psicólogos aí Vão falar melhor do que eu Eu não sou psicólogo Estou falando aqui Do meu jeitão Grosseiro de falar Mas a cabeça Está a mil Tem meninas Que eu fui apaixonado Com elas Quando eu era adolescente Que eu olhei E falo assim Meu Deus Eu estava com um diabo No corpo Agora eu ia dessa Mas naquela época Era tudo que eu queria De vez em quando Eu vou na minha cidade E passo por um E falo assim Meu Deus Livramento existe Pela madrugada Imagina eu caso Com um diabo Desse converto Não posso largar Ah meu pai do céu Então vamos lá Qual é? Primeiro Olha o argumento deles Sobe Calvo Sobe Aí você olha assim Gente Por que que eles estão falando Sobe Calvo Sobe Eu te contei O enredo Elias tinha subido Para o céu De acordo com O relato de Eliseu Então agora Você vai subir Assumir o lugar Do meu pastor Elias Só que Elias Subiu E você ficou? Por que que você não subiu? Sobe você também Você não é tão santo Como Elias Por que que Elias Elias Por que que você não subiu? Quem falou isso Para esses adolescentes Foram eles que pensaram isso? Foi não Foi algum pai Sentado E falou assim Engraçado né mulher Elias subiu Porque Elias era homem de Deus Eliseu ficou Por que que Eliseu não subiu? Aí os meninos no grito lá Sobe calvo Sobe calvo Sobe calvo Porque um pai falou assim Esse Elias Deve ter um negócio escondido Isso deve ser um leproso O que que era a pior coisa Naquela cultura de Israel Qual é a pior doença A pior coisa de Israel Era ser o que? Leproso Dentro daquela cultura Ser leproso É ser alguém Rejeitado por Deus É ser alguém Que não tinha nenhum valor Alguém assim Naquela cultura Não estou falando Que está certo isso Eu estou falando Que aquela era cultura O leproso Tinha que ficar fora da cidade O leproso Perdia partes do corpo As extremidades Nariz Os lábios Os dedos Algo Tudo que salientava Caia Perdia Apodrecia E uma das coisas Que eu descia com o leproso É que ele tinha que cortar o cabelo Raspar o cabelo Então quando eles chamam ele de Calvo Eles estão dizendo Leproso Sabe o que você é Seu mentiroso Você é um leproso Se assim não for Deus tinha te levado Seu rejeitado Você ficou Elias foi Você ficou Agora você quer assumir O lugar de Elias Seu rejeitado Seu calvo Seu leproso Seu doente Agora imagina Um soneto Uma voz bacana De mais de 42 pessoas Gritando isso No meio do mato Estucando assim Jogando pedra assim Afrontando assim Maldito Você é um leproso Seu Sobe calvo Não é porque ele era careca Elias Eliseu não era careca Não tinha calvície não Eles estavam chamando ele de leproso Eles estavam chamando ele de leproso Seu leproso Assim como hoje Naquela época Tinha palavras que significavam É No significado literal Era uma coisa Mas no dialeto Da época Era outra coisa Nós temos um tanto De coisa assim Nós temos palavras Que mudaram o significado Qual é o feminino De rapaz Qual o significado Os femininos de rapaz Qual o feminino De rapaz Rapariga Não é não Rapariga Moço Moça Rapaz Rapariga Mas se eu chegar Mas se eu chegar aqui E falar assim Que rapariga bonita Que você tem Essa filha sua O que é isso rapaz Chamando minha filha rapariga Porque isso perdeu O significado Mas rapariga É moça É o feminino De rapaz Assim como também Palavras de xingamento Para nós Significam coisas Que na verdade A palavra Não significa aquilo Fulano Fulano é fria Quer dizer que ele é gelado Que ele mexe com picolé Ele trabalha num forno Num freezer Melhor dizendo Não Quando eu falo Que fulano é frio Eu estou dizendo Que ele é o que Aqui ó E aquele serviço Assim que fulano Te ofereceu Aquele serviço É boca de caeira O que é boca de caeira Boca de caeira É quente Então é um serviço Ruim E eu poderia citar Aqui um tanto de coisa Por isso que chamar Calvo Não era falar Você tem pouco cabelo No cacarute da cabeça Né Seu escapelo Aqui Seu coité Não tem cabelo Não Ele está falando É leproso Sobe leproso Por que que você não subiu Seu leprosinho De uma figa Por que que Elias Foi e você ficou Seu nojento Agora você está vindo Para Betel Assumir a igreja De Elias Para assumir a escola De profeta de Elias Quem é você Seu leproso Nojento Aí sabe o que que Elias faz Elias ora Perdão Eliseu Eliseu simplesmente o que Ora Não diz que Eliseu falou Vai lá ursa Mata eles Eliseu só Orou E a palavra de Eliseu Não foi uma palavra De bênção para eles não Foi senhor Bota a mão nesse povo E vê o que que o senhor Faz aí Por que irmãos Porque existe um jeito Certo de tratar Ungido De tratar Profeta De tratar As coisas de Deus Olha o que diz em Gênesis Capítulo 20 Versículo 7 Gênesis 20 Versículo 7 Abraão Está Tendo um problema Com Abimeleque Abimeleque Toma a mulher de Abraão Para ser mulher dele Aí no capítulo 20 No versículo 7 Deus fala com Abimeleque Agora pois Restitui a mulher A seu marido Pois ele é profeta E intercederá por ti E viverás Se porém não lhe restituíres Sabe que certamente Morrerás tu E tudo que é teu Deus aparece Para Abimeleque E fala para Abimeleque Você pegou a mulher De Abraão Colocou no seu quarto Devolve a mulher Desse cara Porque esse cara É o que? Profeta Agora o pessoal Está chamando um profeta De leproso Está zombando dele Dizendo Por que você não subiu Seu leproso Vem comigo em primeira crônicas Primeiro livro de crônicas No capítulo de número 16 Olha o que diz aqui Primeiro crônicas 16 Versículo 22 Versículo 21 A ninguém permitiu Que os oprimisse Antes por amor deles Repreendeu a reis Dizendo Não toques nos meus ungidos Nem maltrateis os meus profetas Não Deus falando Deus falando Não toca nos meus ungidos Deus falando com reis Se referindo a Gênesis 20 Versículo 7 Não toca no meu ungido Não maltrata meu profeta Primeiro Samuel Capítulo 24 Volta um pouquinho Para a sua esquerda Primeiro Samuel Capítulo 24 Versículo 6 Davi Está com o Saul No ponto Na mira da Garruxa Ele está com o Saul Pronto para ser Assassinado Aí a Bíblia diz assim No versículo 6 E diz-se aos seus homens Os homens de Davi Vão matar Vão matar Davi disse O Senhor me guarde De que eu faça tal coisa Ao meu Senhor Isto é que eu estenda a mão Contra ele Pois é Ungido Do Senhor Deus que me livra De tocar nesse homem E olha que Saul Estava perseguindo Davi Segundo Samuel 3 E olha que Saul Estava perseguindo Davi Davi tinha todo A licensitude Para poder atacar E matar Saul Estava na mira dele Estava lá dentro De uma caverna Com as roupas Arriadas Aliviando o ventre Olha que morte Mais humilhante Davi está lá O soldado Davi Mata ele Meu Senhor Deus te deu Ele nas mãos Aí Davi olha para ele E fala assim Não fazemos isso Deus que me livra De tocar Num giro de Deus Aí agora Segundo Samuel 3 Segundo Samuel 3 39 No presente sou fraco Embora ungido rei Esses homens filhos de Zeruia São mais fortes do que eu Retribuo o Senhor O que fez mal Segundo a sua maldade Ele está falando sobre A morte de Abner Tocou numa pessoa Que não era para tocar Deus vai devolver O que você fez Com Abner E nós sabemos O que aconteceu Com Joabe Por ter matado Abner Joabe teve Uma morte terrível Não vou tocar Num giro do Senhor Eu não vou ficar Entrando nesse negócio De jeito nenhum Irmão eu estou falando De mim Pode me dar Interpretação Pode falar E explicar Não eu vou falar O que está aqui E o que está aqui É que eu não devo tocar E fim de papo E acabou a conversa É isso que está escrito aqui Agora o que esses moços Aqui fizeram Eles estão chamando Eles eu de leproso Eles estão zombando Do chamado de Deus Foi Deus Eu mostrei vocês o texto aí Foi Deus que mandou Elias Ungir Eliseu Lá em 1º reis 19 Eu quero ler com você Esse texto 1º reis 19 1º reis 19 Vamos lá 1º reis Capítulo 19 Versículo de número 16 Para ficar registrado aqui A Geu Filho de Nisse Ungirás rei Sobre Israel E também Eliseu Filho de Safate De Abel Meaulá Ungirás profeta Em teu lugar Eliseu Eu não estava querendo uma coisa Que Deus não mandou não Eliseu estava querendo uma coisa Que Elias falou com ele Que Deus mandou fazer Agora eu quero trazer Toda essa explicação Que eu dei Para os dias de hoje Meus irmãos Nós precisamos Para ter um dia Para ter uma vida Para ter uma família feliz Nós precisamos cuidar Dos nossos filhos Nós precisamos Ter os cuidados E pedir a Deus Que nos dê sabedoria Que nos dê discernimento Pedir Orar sempre Pelos filhos Olha Eu listei aqui Algumas coisas Que a gente precisa observar Sabe o que está acontecendo? Adolescentes suicidando Eu fiz uma anotação aqui Olha aqui Suicídio de adolescentes 2007 714 adolescentes suicidaram Teve mais suicídios Só adolescentes Está no G1 2008 728 adolescentes 2009 672 2010 706 2011 733 2012 792 Agora o que Que um adolescente Tem que Ninguém tem que suicidar Mas um adolescente Que não tem um periquito Para dar água Mas não Aí tem umas bonecas Malditas Até coloquei a cara De um demônio Aqui um dia Para vocês verem Primeiro Desafio Marra a corda No pescoço E vê até quando Você consegue Respirar Sem respirar E se você não fizer Eu vou na sua casa Matar seus pais Aí tem uma baleia Azul Que lança Uns desafios E quem está caindo Nesse trem tudo? Adolescente Jovem Mas por que Irmãos? Porque está faltando Em nós Sabe Cadê os pais Desses adolescentes Aqui Caramba São 42 Que morreram Mas eles estavam Num número Muito maior Do que 42 Deles Foram devorados Estraçalhados Pela ursa Mas tinha mais De vez em quando Eu escuto pais Aqui na igreja Ah meu menino Eu não dou conta Do meu menino Quantos meninos tem? Nove anos Meu Deus do céu Nove anos Esse menino Esse menino tem nove anos Esse menino não come Se você não produzir Para ele comer Se nós queremos ter um dia Uma semana Uma família feliz A gente precisa Redobrar a tensão Pelos nossos filhos A preocupação agora Nós estamos Num período político A preocupação agora Para esconder A bobagem Esse candidato É homofóbico Esse candidato É machista Esse candidato O tema Parece que o tema Dessa política agora É o melhor O candidato Politicamente correto Meu irmão Presta atenção Numa coisa Você não tem que ensinar Filho seu A respeitar Homossexual Você não tem que ensinar Filho seu A respeitar Mulher Respeitar Gente mais Gordinha Gente grande Não Você tem que ensinar Seu filho A respeitar O ser humano Se o seu filho Respeitar O ser humano Não importa Se esse ser humano Veste assim Ou assado Não importa Se esse ser humano Está abaixo Ou acima do peso Não importa Se esse ser humano Tem bili Ou a periquita Não importa O que é ser humano Qual é a cor Do cabelo Desse ser humano Se você ensina Seu filho A respeitar As diferenças Você não precisa Ficar dando detalhes De quais diferenças Ele deve respeitar Mas nós vamos vivendo Uma geração Tão corrida O menino Ou Tem uns negócios Que na minha época Não tinha esse nome Mas tudo bem Deram um nome bacana Agora Vou usar o nome Que deram agora Tem uns tal De uns bullying É bullying A pronúncia É bullying mesmo É bullying Oi irmãos O menino Que está sofrendo Bullying Talvez ele tenha Uma reação agressiva Porque não está Aguentando mais Mas presta atenção Irmãos Seu filho É um palhaço Porque zombado Um outro Porque ele tem Um defeito no pé Zombado o outro Porque os dentes Dele é aberto Zombado o outro Porque a orelha Dele é assim Porque o nariz Dele é assado Porque o pé Dele Porque o pai Dele não tem Condição de dar A mesma roupa Que o seu pai Teve condição de dar Eu não acho ruim É claro Que é ruim Eu não acho Eu não fico Escandalizado Com a reação Do que está Sofrendo bullying Eu fico O pé da vida É com a reação Do moleque Buleiro Não sei nem se é assim Que conjuga esse verbo Bullying Do bullyingzeiro Do bullyingzista E vai ser Uma coisa normal E se a gente Não deixar Se a gente Não botar fechado Fica normal Na igreja A gente ri do outro Bota defeito Não chama pelo nome Não chama pelo nome Pesão Ô dentão Vem cá Ô tampinha Isso é Que coisa As empresas Estão mais Preocupadas Em fiscalizar O facebook Dos seus funcionários Do que os pais Fiscalizar o facebook Dos filhos Aí seu filho Está lá Com discurso Nazista Você não está vendo Seu filho está lá Você deixa Seu filho Irmãos Adolescente Filho Na verdade Filho de maior Só é caracterizado De maior Quando ele tem A casa dele Como as custas dele Mora debaixo Do teto dele Ele pode ter 40 anos Se ele mora Na minha casa Ele é de menor ainda Porque ele está Debaixo do meu teto As regras São minhas O cara Você deixa O menino aí De 13, 14 anos Carregar o telefone No quarto dele Você acha Você acha Jovem Que esses meninos Vão dormir Com o telefone No quarto Descarregando Vai não Você está lá Dormindo de boa E eles estão lá Manda um nudes Mostra seu pezinho Peraí Vou mandar um chegue Peraí E a gente dormindo Achando que os meninos Estão dormindo E os meninos Estão tendo lá Experiências Que você nunca Estão Ter experiências Que você nunca Teve na sua vida Eles estão Tendo briga Eles estão Tendo conversa Eles estão Zoando Você nunca Não Não vamos Deixar nossos Adolescentes Envolverem Atividades De morte Nós somos Fruto de uma geração Que nossos pais A maioria Não tinha Na escolaridade Que temos Eu tenho dois Cursos superiores Minha mãe Não tinha um Eu acho que eu já li Mais livro na minha vida Do que toda a minha família Junta Mas eles dão Show na gente A mãe da gente Queria ver Que borracha É essa aqui Onde você achou Essa borracha Quem já teve esses Onde você achou Essa borracha Vai devolver A borracha Agora Hoje os meninos Da gente Você dá um telefone De uma marca Ele chega com o telefone De outra Você dá ele um tênis Ele chega com outro tênis Em casa A mãe não pergunta Não fala Nós temos um sistema Político Podre Perdido Você não pode Deixar o menino Trabalhar Mas peraí Não posso trabalhar Não é pelo menos Cata o cocô De um cachorro No quintal Bota essa menina Pelo amor de Deus Para fazer um café Sem queimar água A menina não sabe Costurar uma roupa A menina não sabe Fazer um café Não sabe arrumar uma casa Mas se deixar Isso arruma Três fios Num ano só Cruzar Aprende assim Numa facilidade Os jovens Irmãos Se nós não queremos Nossos adolescentes Envolvidos em atividades Que vão dar morte A gente tem que começar A parar de trabalhar mais Para cuidar mais Dos filhos da gente E fica doido E tem que comprar E tem que isso E tem que Não, não, não Vou parar Vou largar um horário Para cuidar Porque isso irmão Só é um tempo Olha para mim Você só tem uma oportunidade De fazer isso Depois que passou Passou Cavalo velho Não marcha mais não Papagaio com a língua dura Não aprende a falar mais não Não pode abraçar esse menino Não pode beijar esse menino Não pode ir na escola Pode não Se o pai der um abraço No menino Na frente dos coleguinhas Parece que o pai Está fazendo Calvo Careca Parece que o pai É leproso Não cuida da irmã Não cuida das meninas As meninas de hoje Também Pelo amor de Deus Parece que Eu sou de uma época Que a gente É que estava em cima Das meninas Ei Um trenzinho Cocote Uh belezoca Hoje As meninas Estão voando Em cima Pelo amor de Deus Isso deve estar Num estrogênio Assim vazando Pelo nariz Que vontade De cruzar Desse jeito Eu nunca vi Desse tanto Não A gente tem A gente tem Mas também As menininhas Desse tamanhinho Na minha época Eu usei cuequinha De bichinho Até ficar Véi As cuequinhas Era de algodão E tinha bichinho Com aquele capuzão Com aquele capuzão Com aquele capuzão Na frente Assim Do piu-piu Não é das orbas Né É as orbas Que tinha um passarinho Assim Pois é Nas meninas Hoje Menininha Com a calcinha De De Como é que chama Aquele material De nália Não é que é De É mas tem um Porque o que dá O trem O que dá O sensualidade Não é ver É ficar assim Hum Hum É quase ver Aí as menininhas Hoje está com Esse calcão Descartável Por baixo E a cuequinha Por cima É Como é que fala De renda Ela está ficando doido Aí as meninas Vestem umas roupas E falam assim Meu Deus Não Não irmãos Tem que fazer Tem que fazer Chiquinha na cabeça Das meninas De novo Que passar batom Vermelho Que nada Passar no máximo No máximo Um protetor labial Desse Só para dar um brilho Não A minha com Biquinho Vermelhinho Não Erotiza demais Aí irmão Sabe o que acontece Dá errado Olha para mim Dá errado Dá errado Você tem filha menina Protege sua filha menina Não deixe sua filha menina Ficar sentando Nicola De moço Vai no colo De um tio Vai no colo De outro tio Vai no colo De não sei quem Você já viu Que na maioria Dos casos De pedofilia É um parente É ou não é Doutora É ou não é Doutora Marcardi É um parente Ah mas Eu não tenho Essa malícia Então está na hora De você começar A ter essa malícia Para os seus filhos Não envolverem História de morte Aí dois irmãos Briga Eles dormem de mal Aí fica de mal Marra Eles dois juntos Vai ficar aqui E meus irmãos Deixa eu te contar Uma coisa O lar É sagrado É inviolável A família É sagrada O Estado Não tem gestão Na minha família Não Dentro daqueles Dez por trinta e três Lá o macho Alfa Sou eu Quem cuida Da minha família Sou eu Se eu falar Que Vitória Não vai assistir Televisão Não vai assistir Não vai ter computador Porque ela errou Ela não vai ter computador E não tem nada Que fazer ela ter computador Não vai ficar Sem notebook E pode ficar na igreja Aí quando ela fica com raiva Ela sai fuxicando Para vocês aí Ela me deixou mexer Pode fuxicar O pai sou eu E ai de um irmão E quando eu falo Não quero que dá bala para ela Ela não é para dar bala para ela não Ah mas ela é boazinha Dá para a sua Ficar gordona Igual ela está E a gente lutando para ela emagrecer Não só tem Irmãos A gente tem que Meu Deus do céu Eu estou incomodado Com esses três dias Deus tem incomodado Meu coração Esses dias Sobre isso A gente não está vendo Nós estamos Nós estamos deixando A corda Bamba demais Menino está andando Na ponta do pé Esse menino está com Episone prego Episone com calcanhar No prego Não Então por que você Me está andando Na pontinha do pé Assim Bota Bota nele Um trem Não Vou subir Vou colocar O salto é na frente Você pisar com os carcanhar No chão Assim Em vez do salto Seatral O salto vai ser na frente O homem tem que pisar Pranchado Irmãos Pranchado Igual o Alexandre Andando O homem tem que andar Andando na pontinha Dos pés Você não está vendo Não Corrige Ei, para com isso Ah, mas você é homofóbico Sou homofóbico Não sou violento Não agrido ninguém Eu tenho uma postura Eu tenho uma opinião E eu defendo ela Eu preciso defender Pessoal que faz jiu-jitsu Tem dois ali Não Ah, não Não sai o sangue Vamos embora Meu filho Cai para dentro A vida é assim Vamos lá É para aprender Ser homem Irmãos Sabe o que mulher gosta Irmãos Mulher gosta de homem E o que está faltando É homem Postura Porque até mamão É macho e dá leite De homem Atitude Aí segue Vem uma moda agora O cabelo é cortado assim Aí toda a juventude Da igreja corta o cabelo Cadê você pai? Você não está vendo Que esse trem é ridículo? Ah, mas está na moda pastor Não Ravando Toda a vida Tirei mania de fazer Uns trenzinhos E é o tempo todinho Eu cortava Não dava Xingava Brigava Ficava de mal Brigava Brigava Brigo até hoje Se fizer um trem que eu não gosto Bato boca E dorme E eu sou de um jeito assim Eu durmo falando E acordo falando Dormir É porque não sei o que lá É porque eu não concordo Eu não concordo De jeito nenhum Acordei no outro dia Eu vou soltar essa corda Nada, senhor Esses filhos aqui Irmãos Não foram só eles Que foram punidos Não Os pais foram punidos Porque os pais Foram catar os pedaços Dos filhos do campo Não tem dor maior Do que essa Para um pai, não Não tem, irmãos Eu sou de uma geração E nós aqui somos Geração dos 35 aos 45 Nós somos da geração Que os pais da gente Implicava com quem a gente andava E batia filhos Não quero você Andando com essa menina mais Não quero você Andando com esse menino mais Não me traz Não encontra com esse menino Na rua Quem já ouviu isso do pai Aqui dos adultos Era ou não era Não vai andar Você não vai andar Com essa menina mais Não quero você Com o filho de fulano Não quero Ah, mãe E se falasse a mãe A cacunda da mão Comia na boca Ali os bens rachavam A gente já saia sem graça Mas deu certo Não tem nenhum bandido aqui Não tem nenhum assassino aqui Todo mundo trabalhador Todo mundo honesto Todo mundo luta com a vida Para resolver as coisas Todo mundo casou Entre acertos e desacertos Mas estão aí criando sua família Estão aí bem Todo mundo tem sua vida Sua dignidade Ninguém morreu aqui Todo mundo foi Olha, todo mundo aqui Trabalhou, irmãos Todo mundo aqui Mexeu com a vida Irmãos, nós não podemos Eu quero Caminhar para a conclusão Com essa palavra Trazendo esse pensamento Se nós queremos um dia feliz Se nós queremos uma família feliz Vamos observar isso Vamos gastar tempo com isso Vamos olhar Olha, irmãos Tem coisa que é sagrada Tem coisa que não pode abrir mão Não pode abrir mão Não Filma aqui para mim Troca para cá Trocou para cá? Esse aqui está ligado? Não pode abrir mão Tem coisas que são da tradição da família Não pode abrir mão A Bíblia diz Não remova os marcos antigos Não pode Você vai namorar com a filha de alguém Você tem que ir lá pedir O pai dessa menina Você não quer mais namorar com ela Decidiu que vai terminar Você tem que ir lá falar Você quer casar Vai ficar noivo dessa menina? Você tem que Vinícius, você tem que ir lá pedir Para ficar noivo Vai casar Você tem que ir lá falar com o pai Quero casar com sua filha Você abençoa? Não Você assusta e já está grávida Mas menina, mas como é que foi isso? E pai, nem te conto Ai Isso é maldição para a vida Você desrespeitou Você quebrou um princípio Como que eu vou entrar na casa de um homem? Como que eu vou entrar na casa de uma família? Como que eu vou frequentar a casa de um homem? De uma mulher Talvez não tenha um homem lá Mas tem uma mulher Uma chefe de família Como que eu vou frequentar essa casa? Como que eu vou me relacionar com a filha? Com a filha dela Dele E eu não peço E eu faço igual o sapo Quando eu assusto Já estou lá Estão me jogando para fora com a vassoura Eu estou pulando para a entrada da geladeira? Não, senhor Está errado Está errado, irmãos É desonroso Eu vi um pai chateado Filho casado Ele falou Até hoje eu não esqueci Você não pediu a mão da minha filha para casar Eu escutei isso de um pai falando comigo esses dias Eu estou magoado Casou Mas não me pediu Passou por cima Olha Um detalhe Um detalhe Ignorou um detalhe Machucou o cara O cara ficou ofendido com aquilo Tem que pedir Tem que apresentar para o seu pai Foi lá na casa da moça Pediu o pai dela Traz a moça para apresentar para os seus pais Pede seus pais para abençoar Ah, mas nós não é crente Não é só crente que abençoa, não Meu pai não é crente Não é só pai crente que abençoa, não Não está escrito na Bíblia Só peça a bênção se seu pai for crente Não tem isso na Bíblia, não Se ele é pai, se ele é mãe Esse tem o poder de abençoar Deixa eu te contar um negócio para vocês aqui O modelo atual não está dando certo É melhor a gente voltar para o tradicional Você que está em casa aí, bota para cá dali Corta a branguela Cortou? Corta para mim Isso O modelo atual Está falido É melhor voltar para o tradicional É melhor voltar para aquela criação Que os pais da gente fizeram com a gente Esse deu mais certo É melhor abandonar esse modelo de hoje É melhor A mãe está trocando de roupa Está o filho lá Nossa, mas a caracinha aí não combinou com a senhora Vai para os infernos A Bíblia diz que o filho não deve ver a nudez da mãe Está na Bíblia Presta atenção Presta ficar ativo Certas zombarias têm que sair de sua vida Não pode, irmãos Esse copo de água aqui É um copo de água Isso é um copo de água Um copo com água Que não vale nada Mas não é seu Então não pega Está uma caneta aqui Não é sua Não põe a mão Não pega Se achou, devolve Vai lá no diaconato Eu achei essa caneta aqui Vê de quem é São coisas básicas, irmãos Os adolescentes hoje Eles rotam perto da gente Você está ficando doido Eu tenho um desconto com aquela pessoa Vitória É especial O Vitor Para o amor de Deus Fica ativo Aí dá peido É, mãe O trem Repoio Ai, 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 ai Eu ouvi da minha mãe a vida toda Eu não tenho condição de te dar nada A única coisa que eu vou te dar é estudo Eu vou te obrigar a estudar Eu nunca estudei em escola particular Escola pública Mas eu não aceito você sair enquanto você não formar Sabe o que a gente tem que fazer com esses filhos da gente? Pou para estudar Dar estudo Incentivar a crescer Incentivar a comprar coisas Adquirir coisas Sair um loteamento aí Pede para comprar um lote Paga uma prestação Está trabalhando Olha para mim aqui, mãe Pai, está trabalhando Seu filho está trabalhando A água é sua A luz é sua Mas ele ganha pouco Então dá 50 reais do que você ganha Que eu vou fazer mercado Vou fazer sacolão com ele Eu vou colocar Não quero nada Dizer isso Eu vou concluir agora Por que eu estou querendo dizer isso? É porque você está querendo dinheiro do seu filho? Não, você vive sem dinheiro dele Você está ensinando princípio É por isso, igreja amada É que vira um marido Que não tem coragem de dar 50 reais para a mulher Vira um marido Que não tem coragem de pagar o salão da mulher Não compra uma calcinha para a mulher Eu aconselho esses irmãos aqui Olha Eu aconselho esses casais Eu nunca vi uma geração tão mesquinha Igual essa geração que eu estou vendo agora Eles não estão casando por amor Eles estão casando assim É uma espécie de interesse Rapaz, eu casei para sustentar a Sueli Se der para ela trabalhar Bom, se não der É por minha conta mesmo Não Eu vejo de vez em quando Não, é assim É rachado no meio É a parte dela, a parte da minha E dizói no dinheiro da mulher Pelo amor de Deus Eu falo com o Sueli Eu acho que eu sou é retardado Eu acho que eu sou é bocó Porque na minha cabeça A responsabilidade de cuidar da família É minha que sou chefe de família Essa é minha obrigação como homem Cuidar da minha família Ah, eu não aguento mais fazer feira nessa casa Mas quem é que tem que fazer feira nessa casa? É o amante? Isso está igual a história do cara lá, né? O cara chamou um amigo e falou Hoje eu vou pegar minha mulher Ela está me traindo Aí o cara, não é possível, compadre Está me traindo Eu vou pegar ela hoje E ficar de cutu De tocar e esperando Ele saiu para trabalhar E ficou de tocar Ficou de tocar esperando Passou ali uma hora, mais ou menos Uma hora e meia E ele vai Vamos lá agora E já chegou E meteu o pé na porta Está a mulher com o homem lá na cama Nossa, vagabunda Eu quero o que? Eu vou matar esse Vou matar esse Você me traindo, mulher? Mulher, como é que você me trai desse jeito? Quem é essa aí? É a mulher Não, não sei o que, né? Não Você quer saber quem é esse aqui? Vou te falar Quem é esse aqui Sabe a conta de luz Quem paga? É esse aqui Sabe a escola dos meninos Quem paga? É esse aqui Sabe quem está pagando Um aluguel dessa casa? É esse aqui Sabe quem põe gasolina no carro Que você anda É esse aqui E o compadre Olha, irmão Hum, hum, hum Você é besta Hum, hum, hum Aí o marido todo desesperado Falou assim O que é que eu faço, compadre? Aí o compadre falou Embruia ele Que vai que pega um resfriado E morre Você está perdido Esse homem é bom demais para o seu Irmãos Quem é que tem que fazer a feira Dessa casa? Quem é que tem que comprar isso Para essa casa? Eu não aguento mais Comprar carne Para essa casa Mas quem é que vai comprar carne? Estranho é você Não ter deixado dinheiro em casa Chegar em casa E tem lá 10 quilos de carne na geladeira E sua mulher não trabalha Aí vai Quem botou essa carne aqui em casa? Quem está entendendo Estranho é eu não ter dado uma roupa Para a minha mulher E ela está com a roupa nova Uai, quem é que você não trabalha? Onde você comprou essa calça, cara? Aí dá para me assustar Mas esse marido mão de vaca Foi um adolescente Que começou a trabalhar E a babãe não cobrou de nada A babãe não cobrou dele A água Não deu para ele o mercado Você vai pagar o sacolão Fruta aqui em casa É para sua conta Viu, fulano? A carne é para sua conta Você ganha melhor A conta de luz É para sua conta E no final do ano Nós vamos dar uma pintada Nessa casa E todo mundo vai ajudar É isso que tem que fazer, irmãos E isso tem que começar E de agora Deu para o menino 10 centavos Pode perguntar Ravane aí Pode perguntar Vinicim Eu dou um dinheiro para ele E falo Tem que tirar o dízimo Tem que tirar o dízimo Pode ver que Vinicim Sempre traz uma moedinha no bolso Para pôr Tem que tirar o dízimo Tem que tirar o dízimo E lá em casa é o seguinte Aconteceu uma curuba lá Aconteceu um A primeira pergunta Que a gente fala para o outro É Está dizimando, irmão? É mentira ou é verdade? Ah, bateu Quebrou O dente apodreceu Deu um furo Está dizimando não, irmão Porque o trem está furando os dentes Tudo Isso é Devorador Comedor de dente Sabe qual é meu sonho Meu desejo Concluo agora É ver a Valéria Eu Os outros líderes A Elisângela Toda a turma A liderança toda Pessoal do louvor Velho Sentado nas cadeiras E nossos filhos Assumindo isso aqui Esse é meu sonho Esse é meu desejo É ver nossos filhos Administrando isso aqui Dando continuidade ao projeto Que nós acreditamos Investimos e estamos construindo É ver nossos filhos É ver Vinícius aqui É ver Ravane É ver todo mundo É ver o seu O seu É ver seus meninos É ver o Vinícius Manicardi É ver o Vitor É ver o Natanzi É ver essa turma toda aí Agarrada, trabalhando E nós, velhos Sem conseguir fazer mais nada E eles falam A gente, está errado, hein? Desse jeito Na minha época Nós enchendo a paciência Quando eu era Presidente de mulher Na clara Não era assim Que eu fazia Vamos ficar de pé, irmãos Vamos ficar de pé Glória a Deus Erga sua mão direita Para o céu Diz comigo assim Meu Deus Eu não quero Ver meus filhos Envolvidos Em atitudes de morte Não, Senhor Eu profetizo Que meus filhos São bênção do Senhor Serão homens E mulheres Abençoados Para a glória de Deus Pai Dê uma salva Deu uma salva de palmas Valéria Lucas Valéria Amém? Palavra abençoada, né irmão? Glória a Deus Queria te convidar Para ficar de pé Vamos adorar o Senhor Mais uma vez Nós sabemos O quanto nós somos Abençoados Amém? Amém? Amém?